Quem não te procura não sente sua falta. Quem não sente sua falta não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade dói só uma vez. A mentira dói cada vez que você lembra. Então, valorize quem valoriza você. E não trate como prioridade quem te trata como opção. Distância é a resposta para muita coisa. A vida nos ensina tanta coisa. Uma delas é que as pessoas nunca são o que parecem ser. Não se engane. Tem gente que gosta da sua utilidade, não de você. Aprenda a colocar limites nas coisas. Ser uma boa pessoa não significa aturar tudo. Quer ir embora? Deixa que vá. E vida que segue. Encontre a felicidade nas pequenas coisas. Dizem que a sinceridade machuca. Mas acredite. A mentira faz um estrago bem maior. Minha volta por cima é não permitir que algumas pessoas me acessem de novo.